É muito ruim quando o cara fica com a dúvida assim, atormentando e se esforçando e dando cabeçada. Vale a pena parar um pouquinho pra te elucidar isso aí. É o seguinte, aqui eu tenho uma barra de um quarto, um pedaço, por três, um quarto por três, tá? Eu vou começar a fazer ao contrário. Em vez de eu fazer a ponta primeiro, eu vou fazer ao contrário. Aqui, ó, vou fazer uma marcação aqui, certo? E vou fazer isso, ó, forjando, tá? Ó, eu vou amassar aqui, deixando essa peça aqui desse jeito. Aqui vai ser o meu ricaço. Quando eu tiver com ela desse jeito aqui, ó, tá? Eu venho e vou estrangular uma parte aqui e vou fazer dessa parte a minha espiga. Quando eu tiver com essa porra desse jeito, aí eu faço a ponta. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. Você pode, a partir do momento que você baixou aqui, fez essa parte reta com esse shoyu aqui, aí você faz sua ponta e estrica seu gume. É só aí, a partir daí, então você vai entender que fica, que dá pra fazer tranquilo. Aqui o que eu falei pra você, tá vendo, ó, aqui eu comecei martelando aqui nessa parte, tá? Ó, usando a quina da bigorna, você pode usar também, não pode bater muito assim, porque senão você tira a linha do dorso, é melhor ao contrário, certo, ó, tá? Depois você acerta no martelo deixando o paralelo de novo, aqui, ó, entendeu? Aí nesse ponto aqui do L é que você vai puxar seu gavião, vai ser mais fácil. Agora que já, agora que você já viu o L aqui, ó, o início do seu shoyu, tá vendo? Ó, agora eu vou forjar a ponta, depois eu vou esticar o gume, depois eu vou degolar aqui num ponto que é interessante pra mim da espiga e tá feita a faca, entendeu? Você vai ver aqui quando, que essa, essa, esse degrau, ele facilita a sua vida pra você ter material pra puxar o seu gavião em 90 graus. Carlos, é, aqui, ó, terminei a faquinha, tá? Ó, certo? Eu acredito que, se você seguir essa, se você seguir esse passo, é, é tudo sempre igual, vai facilitar a sua vida, entendeu? Ó, certo? É isso. Carlos, eu tava, aproveitei, queria te mostrar algumas coisas, já tava com a mão na massa mesmo, tá? Aqui é a faquinha, ó, tá? É, é, observa o seguinte, ó, eu deixei aqui, você deixa um pouquinho de margem de segurança, isso aqui foi tudo feito na lixadeira, tá? Não teve, não teve ferramenta manual aqui ainda, tudo na lixadeira. E deixa aqui, ó, no shoyu, uma margem de segurança do forjamento, que você vai descer mais um pouco, mas você vê que ele vai terminar ainda em 90 graus, tá? Como a gente quer. Que é, toda faca tem que fazer isso, não, mas, é, vamos dizer que isso é um exercício, certo? Então, aqui, ó, tá? Aqui foi feito com lixa 50, e é aquela faca que a gente viu, que você viu o forjamento, tá bom? Então, agora você já sabe que é possível, plenamente possível, e você vai dar conta tranquilo. Não tem nenhuma... Requer um pouco de prática, habilidade, mas uma vez que você viu como é que faz, né? Fica bem mais fácil, tá bom? Boa sorte.